E se eu te disser que o Paysandu está prestes a abrir o cofre para trazer dois jogadores que podem ser a peça-chave para o Papão voltar a vencer na Série B? Sim, estamos falando de um meia, com passagem internacional e que já conhece o futebol brasileiro. E um atacante camaronês naturalizado brasileiro. Mas será que esse risco vai valer a pena? Não perca essa análise completa e descubra como essa chegada pode impactar o nosso time. Hoje, o papo é quente e direto ao ponto. Porque tem uma notícia bombástica rolando nos bastidores da Curuzu. Vamos começar falando de um nome que pode mudar o meio campo do Paysandu. Kelvin Osório. Sim, o colombiano que já deixou sua marca na Série A com a camisa do Cuiabá está com um pé e meio no papão. E não é boato, não. A informação vem direto do jornalista Julian Capera. Um cara bem informado no futebol colombiano. O Paysandu está com negociação avançada para trazer o meia do Deportivo Cali. E parece que o clube paraense vai ter que abrir o cofre para rescindir o contrato dele, que iria até dezembro. É uma jogada arriscada, mas que pode dar um baita retorno dentro de campo. Kelvin Osório é aquele tipo de jogador que combina habilidade com experiência. Algo que a gente anda precisando, principalmente para dar mais qualidade na transição do meio para o ataque. Agora, um ponto importante. Esse será o segundo ciclo do Osório no Brasil. Na sua primeira passagem, ele vestiu a camisa do Cuiabá, mas não conseguiu se firmar por lá. Será que no Paysandu ele vai reencontrar o bom futebol e ajudar o time a conquistar os objetivos? Eu, sinceramente, acho que essa contratação é um tiro certo. Mas, claro, depende de como ele vai se adaptar ao estilo de jogo do Hélio dos Anjos e ao calor da torcida fiel bicolor. Música Música A CIDADE NO BRASIL 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 A CIDADE NO BRASIL